Olá pessoal, tudo bem? Mais uma resenha no ar e hoje a gente vai falar desse produto aqui, ó que é o Call Wash da Wide Care Esse daqui é um produto que promete limpeza suave, diz que é refrescante e desembaraçante e também promete hidratação inteligente, sabe, sei lá o que isso significa Ele vem com 500ml, é bem grandão, tem uma embalagem bem bacana com pump aqui o que eu sempre gosto porque eu acho que facilita a aplicação ali no momento do banho e ele custa em torno de 30 reais, dá pra encontrar tanto em lojas físicas como perfumarias quanto aqui na internet, né, em várias lojas online e eu vi que a média de preço é mais ou menos essa Vamos começar pela composição desse produto que foi o que mais me deixou interessada em testá-lo quando eu vi lá na perfumaria porque vocês sabem que eu sou a louca da composição então antes de comprar um produto, a primeira coisa que eu olho é a composição dele Bom, ele é um Call Wash, então ele é totalmente liberado pra quem segue as rotinas de low pool e de no pool Ele tem como agente limpante o cocomidopropilbitene, que é um anfótero então ele é capaz de remover silicones solúveis e insolúveis Fora isso, ele tem manteiga de murumuru orgânica, extrato de avelã, extrato de linhaça dourada e ele também tem aqui na composição, apesar de não estar chamando atenção aqui no rótulo mas se você olhar lá atrás você vai ver que ele tem poliquartênio que é um ingrediente fantástico porque dá muita hidratação pro cabelo então eu fiquei super animada quando eu vi essa composição corri pra casa pra testar e gostei muito do resultado dele, gente Falando um pouquinho sobre a textura dele, deixa eu mostrar pra vocês Ele tem uma textura que é leve, tá vendo? Tanto é que escorre, vocês conseguem ver E é uma textura bem de condicionador, tá vendo? Apesar dela ser leve e escorrer, ela também tem um toque que é um pouco consistente É uma textura um pouco mais concentrada, digamos assim Isso faz com que a espalhabilidade do produto seja muito boa Você não precisa usar muita quantidade pra conseguir higienizar totalmente o seu cabelo o que é uma coisa ótima, já que não é um produto tão barato assim Como vocês sabem, geralmente eu prefiro uma textura um pouquinho mais fluida pra um produto de limpeza, né? Como um co-wash Mas a textura desse produto não chegou a me incomodar, muito pelo contrário porque eu achei que a espalhabilidade dele no cabelo foi realmente muito boa Uma das minhas coisas favoritas sobre a aplicação desse co-wash é a sensação de refrescância que ele dá quando você aplica Ele tem um aroma que é muito refrescante e essa sensação passa pro seu couro cabeludo Então isso também é uma das coisas que me fez gostar muito da atuação dele Além de realmente eu sentir que ele tá higienizando, que ele tá limpando meu cabelo sem ressecar absolutamente nada Eu não concordo que ele dê hidratação pro meu cabelo Eu não acho que esse seja um co-wash que eu possa passar só ele e pronto, o cabelo já vai estar limpo e condicionado Eu sinto falta de usar um condicionador quando eu uso esse co-wash Pra mim ele é um condicionador de limpeza excelente mas eu não sinto hidratação Eu acho sim que ele desembaraça muito bem e que ele limpa muito bem Mas eu, Gabriela, sinto a necessidade de usar um condicionador em seguida Então eu utilizo ele na função de um condicionador de limpeza e não acho que isso seja um problema porque pra essa função, como condicionador de limpeza, ele é excelente Vale dizer também que ele é livre de parabenos, sulfato, sal e de organismos geneticamente modificados É um produto com ativos 100% vegetais e vegano Então eu acho que isso conta alguns pontinhos extras pra esse produto Eu confesso que eu gostei muito dele Eu tô usando esse co-wash há uns 3 meses, mais ou menos, uma vez por semana e ele ainda tá por aqui, então eu acho que o rendimento dele é fantástico e diria que o custo-benefício dele, na minha opinião, é 5 estrelas Eu acho que é um produto que apesar de ser caro no primeiro momento, né, dá 30 reais num produto Ele rende muito bem, ele tem 500ml e ele tem uma atuação fantástica Então se você tá procurando um bom co-wash com ingredientes ótimos que seja vegano e que tenha ótimo rendimento, ótimo perfume Com certeza, esse daqui é um produto que vale a pena Eu adorei e super recomendo Espero que vocês tenham gostado dessa resenha Se você já testou esse produto, não esquece de contar aqui embaixo nos comentários quais foram as suas impressões Comenta também qual o próximo produto que você quer ver resenha aqui no canal Não esquece também de se inscrever Um beijo e eu te vejo na próxima Tchau